Muito bem, olha, a gente vai falar um pouco mais a respeito, então, dessa questão do desemprego, que preocupa muita gente. Para entendermos, então, melhor essa questão e o quanto estamos de fato nesse índice e devemos olhar com mais cuidado para isso, é o nosso entrevistado que está aqui, vai nos explicar todos os detalhes, professor Elvídio Prisco, que é professor de mercado financeiro e também de capitais, da Fundação Dom Cabral. Prazer em recebê-lo, obrigado, boa noite. Bom, as notícias que você vem para comentar numa sexta-feira não são as melhores, mas a gente quando vê um índice desse de cada três desempregados no mundo, um pode ser brasileiro, é para tanto, de fato, a gente está numa margem tão perigosa assim, professor? Bastante perigosa, mesmo porque esses índices representam aquelas pessoas que ainda procuram emprego. Existe um contingente enorme de brasileiros que desistiram de procurar emprego, a dificuldade é tamanha de se arrumar a colocação no mercado de trabalho, que vários brasileiros já não procuram mais. Que coisa, simplesmente desistiram. É, porque não vale a pena, ou o ganho é muito pouco, não nos recomendo, alguns param, estrategicamente voltam para estudar, ou tentam fazer o concurso, voltam para as casas dos pais, e vários porque o salário não compensa, ou mesmo não, porque não acham. As pessoas desistem, não procuram mais. Então, esse índice que está em torno de 12%, que é o nosso desemprego atual, ele deve aumentar, e ele está desse jeito, mas se a gente colocar esse contingente todo, esse índice ainda aumenta, ainda vai mais, mais acima. Agora, professor, a gente tem visto inúmeras medidas que o governo vem tentando tomar para tentar equacionar essa questão. A medida de proteção, por exemplo, ao emprego, quando as empresas têm facilidades no que diz respeito a acordos voluntários de demissão, ou para redução de salário, redução de jornada, etc., que foram promulgadas por mais um tempo e renovadas pelo presidente Temer. E ainda assim, a gente tem visto que as empresas não têm conseguido. Ontem, eu mostrei um dado aqui para o nosso telespectador sobre as pequenas, porque a gente vê muito nas grandes empresas, e de fato, elas estão sofrendo, o que dirá as menores. E, para a maioria dos empresários, a única forma de fugir da crise em 2016 foi demitir. Para mais da metade deles, essa foi a alternativa. Essas medidas não são suficientes? Onde que nós estamos errando? Nós estamos errando porque a economia não está crescendo. A primeira coisa que se tem que fazer é a economia crescer. Se a economia volta a crescer, o empresário volta a investir. O que é voltar a investir? A comprar fatores de produção. Contratar pessoas, comprar matérias-primas. Isso, por sua vez, vão gerando os empregos naquelas indústrias, naqueles setores onde são comprados esses fatores, o emprego volta. Todas as medidas tomadas até agora, nenhuma delas elenca-se alguma coisa muito forte para a retomada econômica. Algumas coisas muito paliativas, como, por exemplo, a diminuição dos juros agora. Ele é muito bem-vindo, mas o efeito dele vai demorar e é muito pequeno porque é o juros da taxa Selic, que é o título financeiro mais importante do país. Para o empresário ou para nós, pessoas físicas, a taxa de juros ainda é muito alta. Então, todas as medidas que foram tomadas no contexto de política econômica, de ação sobre o processo econômico, nenhuma delas faz com que a economia volte a girar. Por isso que o desemprego é alto, por isso que o desemprego, por isso que o empresário está tão desalentado e todas as pessoas vão junto. A gente está falando do pequeno investidor e mais cedo eu citei também o grande investidor. Eu me lembro de uma entrevista concedida pelo presidente da Mercedes aqui no Brasil, que é alemão, no começo do ano passado, antes até do processo de impeachment, quando ele dizia o seguinte, o Brasil vai ter uma enorme dificuldade de sustentar as multinacionais que estão aqui e uma dificuldade ainda maior de atrair novas empresas para cá. Isso culmina diretamente nessa questão do emprego, porque o Brasil não consegue ainda se estabelecer como um país extremamente focado em serviços só. Ele tem um braço industrial que precisa se alavancar, pelo menos é a percepção que a gente tem. Como é que a gente pode vislumbrar isso diante desse cenário? De fato, a gente corre o risco de perder as empresas que estão instaladas e com isso ter um desemprego talvez até mais avassalador do que esses índices? Porque o que traz investimento, tanto nacional ou mesmo estrangeiro, é você ter um mercado consumidor interno. Se não se tem um mercado consumidor interno, o que é que vai investir? Por exemplo, os índices que muitas vezes se apresentam, ah, para vencimento, etc e tal, podem ser muito importantes. Mas a visão do empresário, o que lhe interessa é o seguinte, eu vou vender? Vou vender com preço significativo que me dê um retorno lucrativo? Se não, ele não vem. Ou se ele já está aqui, a preferência dele vai ser se retirar. Esse é que é o grande problema. Exato. Então, ou a economia cresce ou nós fenecemos ou nós morremos com ela. E é muito fácil, de certa forma, você fazer a economia crescer. É só voltar a gastar. Quer dizer, no momento que está todo mundo falando, não vai gastar, o governo não gasta, você não sai desse ciclo. Fica travado, né? O ciclo é vicioso, ele puxa para baixo, né? É uma coisa horrorosa. E a penalidade para as pessoas, para as famílias é muito grande, né? Você vê as pessoas voltam a morar na rua, o desamparo, as famílias se perdem. Isso é muito triste. Mas enquanto a economia não crescer, nós infelizmente vamos viver nessa situação. Agora, existe há muito tempo uma máxima de que o Brasil é um país com oportunidades escondidas e, por outro lado, com talvez uma falta, ou uma... Talvez a melhor colocação seja uma carência de mão de obra qualificada. Porque a gente vê, e não sei o quanto isso é a realidade, por isso que eu lhe pergunto. Sempre escuto muita gente falar isso. Ah, na época em que as pessoas se formavam em técnicos no Senai e por aí vai, não faltava emprego. Hoje você tem uma gama muito maior que buscou uma formação, talvez num grau mais elevado, graduação, pós-graduação, e aqueles empregos que estavam no setor técnico ficaram abandonados. Isso é uma realidade ou é uma falácia? O que acontece é o seguinte, sempre vai haver necessidade de maior mão de obra qualificada. O Brasil tem um nível de mão de obra qualificada muito bom. Nos últimos anos, o número de mestres e doutores que nós formamos, nós qualificamos escola técnica, foram abertos uma série de universidades, faculdades e escolas técnicas. Isso qualificou muito a nossa mão de obra. O período de, os anos de estudo que a mão de obra ficava, no Brasil aumentou significativamente. Mas o que interessa é o crescimento econômico. Porque como é que você consegue empregar essas pessoas se as empresas não estão vendendo e elas não estão contratando? Quer dizer, não se sustenta o emprego. Não se sustenta o emprego. Então, você demite um funcionário que já está há mais tempo ganhando mais para contratar uma mão de obra mais barata. Tanto é que, hoje em dia, os custos para as empresas são custos de liderança. Porque você coloca uma mão de obra muito pouco experiente. Às vezes até qualificada. Até qualificada, mas sem experiência. Mas sem experiência. Tem razão. Ou pior, a combinação dos dois. Nem qualificada e nem experiente. Nem experiente. Aí você precisa dar um treinamento enorme para eles, etc e tal. Por quê? Porque a empresa não vende. Ela não consegue fazer isso. Esse é que é o grande mal. A economia, na verdade, é um grande fluxo. E esse fluxo se quebrou. Você precisa fazer com que esse fluxo retorne e volte a funcionar. Que é dar emprego. Você com emprego você tem dinheiro. Com esse dinheiro você compra. Você está mantendo as outras empresas e os outros empregos. E as coisas vão se mantendo. É isso que está faltando. É uma coisa maluca, professor, quando a gente vê que tem um índice tão alarmante. Porque se de cada três desempregados do mundo um é brasileiro, a gente fica pensando o seguinte, o que pode resolver essa situação, além de um start na economia? Que medidas o presidente poderia tomar de imediato que poderiam? E aí eu acho que não é só uma medida tomada pelo presidente, mas talvez uma série, uma reação em cadeia do próprio mercado, de empresários. Você precisa de uma série de coisas. Mas o que você precisa é o seguinte, é uma política de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento industrial. O governo voltar a fazer obras. Qualquer manual simples de economia mostra que um período recessivo ou depressivo, como nós estamos entrando, o governo é o primeiro que tem que fazer. Porque a iniciativa privada não vai fazer isso. E o empresário não vai fazer investimento. Não vai investir, é evidente. Não é? Às vezes eu vejo algumas pessoas meio que inocentes, sei lá o quê, falando que tem a fadinha da confiança. De um segundo para o outro. E bate. Isso não vai acontecer. A confiança acontece quando esse mesmo empresário percebe que ele está tendo um volume de venda significativo a um preço que lhe dê retorno, que lhe dê algum lucro. Então, o primeiro start precisa ser dado pelo governo. A única saída que nós temos agora é essa. O governo começar a fazer de novo as obras, voltar ao PAC, seja lá o que for. O PAC. Eu ia te perguntar sobre o PAC. Eu vi essa semana, eles estão num buchicho que deve voltar. Eu não vi nada de concreto até agora. Mas é o momento que tem que fazer isso mesmo. Basicamente, se forem obras de infraestrutura, aeroportuárias, portuárias, isso gera a cadeia toda. Construção civil, por exemplo. Construção civil também. Que é uma grande alavancadora de mão de obra, porque nós perdemos com a cadeia de gás e petróleo, nós estamos perdendo. Exato. E está se vendendo a Petrobras para todo mundo, nós estamos perdendo mais ainda. Exatamente. Porque essas empresas que estão vindo vão gerar emprego para a gente. A gente está vendo o setor petrolífero no Brasil, que era tão promissor definhando, né? Não era tão promissor. O maior peso da nossa queda do PIB diz respeito ao setor petrolífero. Que coisa. Isso é uma coisa horrorosa. Quer dizer, a Lava Jato está quebrando as nossas empresas, que prendam os bandidos, todos eles, ninguém é favorável ao bandido. Mas salve as empresas. Exatamente. Inclusive, as empresas que estão vindo americanas para a sua última concorrência, todas elas têm problema na justiça americana. Nossa. Então vai trazer um problema externo aqui para cá. O americano é sábio. Ele prende o bandido, mas preserva a empresa. Perfeito. Que é riqueza, geração de riqueza para todos. É isso que está faltando acontecer aqui no Brasil. Que está faltando para nós. Professor, para a gente encerrar, eu vou te pedir para comentar os resultados de uma tela que nós vamos colocar no ar agora, que traz também alguns dados bem interessantes. Vamos dar uma olhadinha nessa tela. Então, temos ela aí. Muito bem. Olha, a gente está vendo a estimativa do desemprego em 2017. Então, a gente vê o seguinte. A gente está melhor. Ah, legal. Ficou fácil para a gente ver. Global. Então, em 2017, são 3,4 milhões, 200 milhões no total. Só na América Latina e Caribe, 1,5 milhão, 26,6 milhões no total. E o Brasil é se dado triste. Olhando para essa tela, a gente, ainda que tudo isso que a gente conjecturou aqui aconteça, o governo comece a fazer obras, as empresas têm uma fadinha que comecem a... Essa sem chance. Essa quase não. Não, essa não tem jeito. Vamos crer, talvez, uma economia sendo aquecida pouco a pouco e comece a estimular, pelo menos, o pequeno investidor. Dá para mudar esse quadro? Dá, a qualquer momento. A qualquer momento? A qualquer momento. Mas essa mudança seria muito lenta? De novo, eu não tenho bolinha de cristal para adivinhar, logicamente. Mas, com certeza, o seguinte, se esse investimento começasse a ser feito em termos de construção civil, setores que são empregadores, grandes empregadores, a economia começa a pegar fogo, como diz o popular, ela começa a pegar fogo e começa a rodar. Isso depende do volume de investimento e desse efeito de renda e de gastos que vai gerando nesse fluxo, para que esse fluxo volte a fluir e volte a ser bom e dê a prosperidade que a gente precisa, que a gente tinha algum tempo atrás, né? Perfeito. E nós perdemos. Professor, eu confesso que quando eu vi esses números, eu falei, não é possível, tem alguma coisa errada nisso. Não, está certo. Mas, te ouvindo, a gente fica mais preocupado. Mas temos saída, a gente não pode, é falar, não tem jeito. Ter jeito, tem. Só precisa que... Economia somos nós é que fazemos. Nós fazemos, exatamente. Não tem nada de mágico, por isso que eu brinco com essa coisa da fadinha. Tem nada de magia. Somos nós que fazemos a economia, somos nós. Não é isso? Resta esperar que isso comece a acontecer, que o governo comece a fomentar. Isso aí. Eu vou esperar que o senhor volte aqui, quem sabe, para trazer novas avaliações e positivas a respeito disso. Lógico, com certeza. Obrigado, professor. Um ótimo ano para o senhor. Foi um prazer. Boa noite, prazer. Boa noite.